O primeiro milhão do first place Jorge Medeiros, Academia Otávio de Almeida, Jorge Medeiros, Academia Otávio de Almeida. O primeiro milhão do first place Jorge Medeiros, Academia Otávio de Almeida. O primeiro milhão do first place Otávio de Almeida, Otávio de Almeida. O segundo milhão do first place Jorge Medeiros, Jorge Medeiros. O terceiro milhão do first place João Américo Aliança. O segundo milhão do first place Jorge Medeiros, de poorly 18 difficulties hearts out. Vila de Santos na facção 3, League 3. Claro de Santos na facção 3, League 3. Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! 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 Vamos, vamos!